Nossa que gente fez isso A única parte da Fernanda não faz Eu vou começar a falar bem Eu fiquei o meio jeito sem falar Tá ligado? Não, não vou de crer Ah, mas quem tem que vencer pra ver três Ah, o outro aqui também Então quem tem que dar uma coisa de cinco Tá legal, tá legal Então quem tem que vencer É que eu fiquei meio... É que eu vou lá com os nossos lá Depois que eu mostro o vídeo Ah, demorou É, de vez em quando mano É que eu ficava meio sem redimir sozinho, tá ligado? É isso Eu tô lá no bolado Eu vou lá com ele aqui na casa Ele foi o nosso Ele foi o nosso Ele foi o nosso Ele foi o nosso E agora ele está em um jogo Ele tem que ser um jogo Ele faz apenas o que ele quer Ele tem que ser 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 Ele diz Eu sei você Você conhece O que eu posso dizer Você tem que ser livre Vem juntos Agora Over me Ele tem que ser 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 We can heal a dead or a sound below his knee Hold you in his arms and you can feel his disease Come together, right now, over me Come together, right now, over me O que é isso? 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 O que é isso?